Fogo! Não tô na foda, maltenho, não, não! Não tá porra aqui! Caralho! O que é isso, velho? Não tô na foda! ordu inhabitants. No como aqui... Vão tá pegando fogo, a calça, velho! Me ajuda, me ajuda, amor! Amor, pega aqui, amor! Você tá, velho! Vai, 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 vai! Sai daqui! Viu, vai ser aqui, mano? Tem alguma dúvida, velho! Pra trás, bagueca! Pra trás! Vai pro outro! Aonde tem outro? Foi, foi, foi! Vai, foi, foi! Atlas, sai! Da onde veio isso? Será que não tá dentro? Que que é isso, velho? 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 Não apagou ainda no chão, ó! Segura aqui, toma aqui! Que que você fica gravando? Mas, pô, pô, essa merda pega fogo, velho! Fogo tem que apagar! Eu tô apagando, você tá filmando aí, pô! Cara, esvaziou a parada, mano! Tem uma coisa no chão acesa ainda! Olha esse brasa! Ainda tá! Dá uma volta aí na casa! Aqui, na frente não tem nada! Pra lá, Aslan! Vai pra lá! Caralho, que perigo, mano! Tá ficando nessa casa! Mano, que bagunho! Que escroto, mano! Olha essa casa, olha! Eu tô vendo a fumaceira! Deixa aberto isso daí! Vamos pra lá! Calma aí, calma aí! Vamos ver se não tem fogo aqui! Eu achei que era curto dos filmes, tá funcionando tudo! Será que a câmera não gravou alguma coisa? Tá desligada? Tá desligada, velho! Caralho! Carol! E agora, o que a gente faz com essa casa? Eu não tenho a menor ideia! Ah, você vai me deixar aqui! Não, eu tô te dando a câmera! Vamos sair daqui! Porque essa p*** não explode agora! Não, não, não! Explodir, não sei se vai explodir não! Vai pegar fogo com certeza! Caralho, mano! Que barulho é esse de cachorro? Pega, pega o chitor daqui! Que barulho é esse? Fui boca também, velho? Tava lá dentro, ela nem saiu! Se quer queimar? Não, não, não! Não pode ser isso mesmo, velho! Se queimar de novo, pelo menos... Não, não, não! Deixa a casa, velho! Deixa a c*** da merda! Vai explodir daqui a pouco, Henrique! Mas por que que você fez isso? Sei lá! Pra sair o vento, pra não... Sei lá! A janela tá aberta agora! Não tava! Tava tudo fechado! Você viu! Tá, mas pra que que você vai quebrar o vidro, velho? É só abrir a casa, velho! É só abrir a casa! Por que que você vai quebrar o vidro, velho? Tem que tirar a c***! Tem que tirar a c***! Tem que tirar a c*** ali, velho! Tá bom! Quando começar a pegar fogo ali, eu quero ver! Você prefere a parada que fica dentro de casa? Prefiro que não tenha! Mais fácil! Não tem essa opção de não ter! Ah! Vamos lá! Não tem essa opção de não ter! Não tem essa opção de não ter! Tem essa opção de não ter! Galera, faça a minha ideia, na moral! O que que aconteceu nessa casa aqui, velho! Tá cada dia mais estranho! Não sei se deu um curto, porque que que acontece! Tem um fio aqui ó! Esse fio aqui! Ele passa pra casa! Ele vem descendo aqui! E aí ele vem pra cá! Na verdade ele vem pra aquela tomada aqui de baixo, eu acho! Pra aquela lavada ali ó! Que acende a luz! Então a fiação passa por toda casa, tá ligado? Então tipo... Como esse fogo começou, eu não sei mano! Como esse fogo começou, eu não sei mano! A parada explodiu, velho! A parada explodiu, galera! Isso é louco, velho! É óbvio que eu vou! Você não vai? Você vai dormir ainda? Não! Você vai me largar assim? Não! Eu só tô te perguntando! Você vai me largar assim? Então pronto! Ou você fica ou você sai, velho! Você quer chamar bombeiros? Não, não! Eu quero que você desça de um lado! Ou você fica ou você sai, velho! Não! Eu quero saber de você! O que que você quer? Eu tô te fazendo uma pergunta! Ou você fica ou você sai! O que que você quer? Você quer fazer vigília aqui? Você quer ficar olhando? Não! Eu só tô olhando porque a casa acabou de pegar fogo! E você pega fogo de novo? O que que foi? Foi a eletricidade que tá ali? Um curto de coisa? Se fosse a eletricidade não tinha luz lá dentro! Você não entendeu! Algum curto pode ter dado e pode ter pegado... Mas não tem fio embaixo! Óbvio que tem, velho! Passa um fio aqui, velho! Passa um fio pra tomara e tem ali pra eletricidade ali! E passa um fio exatamente pra poder chegar ali na tomara! É aqui, pô! O problema é aqui! Por isso que eu tô vendo aqui! Se eu continuo aqui... Ou se eu desligo a luz da casa pra não ter mais isso! Agora você tá vazando aí, pô! Escolhe um lado! Ou você fica comigo ou você passa, velho! É que tem uma resposta que é completamente idiota e tem uma resposta que é completamente lógica! Você não vai... Você vai deixar aceso! Eu vou deixar apagado! Só que... Eu estou vendo se... O culto volta! Só isso! E se você for lá, você quebrou a janela, pô! Óbvio! Não é óbvio não! É errada! Daqui a pouco arranca essa b****! Você tá errado! Continua pegando fogo essa b****! Você não vai arrancar nada não, pô! Arranca nada não! A casa vai ficar aí! Não vai conseguir arrancar a casa daqui não, pô! Deixa ela aqui! Eu tô falando que você... Eu tô falando que o dia que a gente acordar já tivesse cinza, p****! Oi? Se o dia que a gente acordar já tivesse cinza nessa p****! Tá, mas é por isso que eu vou desligar aí e eu vou ver o que que é! Agora, ó! Toma cuidado nisso aqui, ó! Na conta dos cachorros que vivem aqui, ó! Caralho! Eu tô muito pegando fogo, você tá preocupado com a janela? Eu tô preocupado com os cachorros, não, velho! Eu tô preocupado com a janela! A janela eu compro outra, velho! A pata do cachorro eu não compro outra, não! O cachorro sem a dente não vai vir pra casa! Também longe! Tá ligado na tomada lá dentro essa luz? Tá! Eu vou tirar de lá! Pode tirar! Acho que o cara vai desligar a luz aí, então eu vou dar uma saída da casa! Não é real, vou deixar aceso! Vou deixar esse aqui aceso! Quando ela desligar eu vou saber! E o cara vai desligar! Tem que ver! Tem que ver! Eu tô parando! Desligou, né? Desligou, apagou dele já. Nossa, tem que ter mais calma, bó. Como é que vai ter calma com essa... Tem que ter mais calma, bó. Não, não tem o que ter mais calma. Olha essa... Ah, meu bem, mas você quer que isso fique fora de casa ou dentro de casa? Que não exista, que não tenha. É lógico que tem, bó. Não tem, então beleza. O próximo vídeo vai ser eu fazendo uma maquiagem. O que você acha? Ah, tem isso. Maravilhoso. Não, tá errado, bó. Você sabe? Tá, dá um jeito, não sei se isso aqui é lixo ou o que faz com isso. Não, já usou, tem que descartar, né? Mas como que descarta? É, reciclava essa... Não, põe ali do lado do TTL. Vou deixar aqui. Ó. Vem cá, preciso conversar com você. E aí me dá certo, irmão. Vou colocar a janela quebrada aí e a gente vai ter o nosso velho. Tô falando da janela, tô falando da casa. Você prefere o quê? Que eu faça as coisas e venha a coisa ruim pra dentro da casa ou pra fora da casa? Tá bom, deixa fora da casa, mas se essa porra continuar pegando fogo e o fogo... E se a gente não vê essa porra pegando fogo e o fogo espalha e queima tudo? Tá certo. E se a gente tá falando de probabilidade, o que eu estou falando com você é... Você prefere o quê dos dois? Eu não tenho nenhuma opção, além de fazer as coisas dentro de casa ou fora de casa. O que você prefere? O que você prefere? Pra quem que queima aquela... Pra gente, ela toleia aí. O que você prefere? Que fique fora, mas... Não toleia aí, você é... O problema é da casa, eu sinto muito. Desde que não entre aqui, tá ótimo. Beleza, então. Então, os 10 mil reais que eu gastei na casa, você é inválido. Não, não é inválido, mas é que, tipo, você prefere voltar no que você tá falando. Você quer que fique lá fora ou aqui dentro? Por isso que eu fiz lá dentro, né? Você queimou lá fora, sinto muito na oficina ali dentro de casa, tá incrível. Tá, então por que você tá reclamando? Você tá puto porque eu quebrei a janela. Hum. E aí? Não, tô puto disso. Tô puto porque você tá... Você tá xingando a casa, velho. Não tem coisa que se xingar. Ah, tá. Linda, maravilhosa. Muito obrigada por queimar. Tchau.